Eu e mais um companheiro, acompanha a caçada que vamos ver o que dá, acompanha a caçada moçada, acompanha aí, olha a cadeladinha aí, olha o doidão, cigana, urisca e o bigo, e o cabecinha seca lá, o filho canteiro, espera o companheiro aqui, olha o rastro do caiana aí, entrou no milho, já tá aí o rastro do caiana, já tá aí já, novinho, choveu aqui ontem, Campeonada, equipe de caça só no pulo, acompanha a caçada moçada. É, lá em cima é um mato grande lá em cima. Bobe, ela cai aqui, pula lá, cai lá naquele matinho lá, não estava né? Bom, se eu for o cachorro por trás, vamos esperar um pouco. Se pular pra lá vai ficar ruim né, matar aí. E aí E aí E aí E pauta turana, moçada. E pauta turana, moçada. Fica ver aqui no cabeceiro, o pau está montado dentro do mato aí. As vezes... E daqui, eu estou aqui já. Digo, eu vou fazer aqui. Fica ver aqui. Na vez, eu estou aqui fora. A gente não éントado porque não é muita coisa. Eu estou aqui. A gente não going to do prazo. A gente não vai rara-a-a. Eu estou aqui para o fundo. Eu vou fazer o fundo. Eu vou fazer prazo. Eu vou fazer por aqui. Eu vou fazer um fundo. Eu vou fazer o fundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.